Olá, meus amores, gente, eu vou estar passando agora, entrando com vocês na loja do Crochê Vitórias. Olha que lindo! Olha, tem tanta coisa linda. Vou estar entrando junto com vocês, tá bom? Vou estar mostrando o preço dos tapetes de barbante, que bom? Olha só pra vocês verem. Olha que lindo o tapete. Esse é o tapete de sala enorme. Esse é o tapetão. Olha só, R$ 99,00. Esse é bem grande, não dá nem pra tirar aqui pra estar mostrando pra vocês. É muito grande. Esse é o tapete de sala, por R$ 99,00. Aqui eu tô com sacola e não tem como mostrar pra vocês aqui. Mas é grande, viu? Esse aqui é o colorido. Olha só pra vocês verem o colorido. O colorido tá R$ 107,00, só que é enorme. Ó, é redondo, tá vendo? Aqui é o tapete de sala. Olha cada um mais lindo que o outro. Olha só pra vocês verem. Esse é o tapetão retangular colorido, por apenas R$ 108,00. Ó, esse colorido. É que eu tô com sacola pra mostrar. Ó, olha só que lindo. É muito grande, gente. Muito grande mesmo. Ó, não tem como mostrar. Enorme. Olha só. Ó, tá dobrado. Eu tô com sacola, mas é muito grande mesmo. Vou tá mostrando todos pra vocês, tá bom? Ó. Aqui, esse é o tapetão bordado. De, ó, R$ 132,00. A lista, o dinheiro. Olha só que lindo. Esse é o modelo igual aquele verde, tá? Ah, tá. Eu vou tá mostrando lá. Tem todas essas cores. Olha lá, gente. Eu vou tá mostrando pra vocês lá. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Que assim fica melhor. Eu não tinha nem reparado aqui. Olha lá que lindo. Tá tudo na parede aqui, ó. Olha esse daqui. Esse tapetão, ó, R$ 132,00. Olha ele aberto lá, ó. Tá vendo? Ele aberto. Que lindo, que lindo. Que é enorme, gente. Por R$ 132,00. Olha só o trabalho dele. Tudo no crochê. Ó, esse aqui, que lindo. Esse dali é R$ 139,00, tá? Esse que eu mostrei pra vocês, de R$ 99,00, que eu já vou levar um. Olha o tamanho que é. Esse daqui. Olha o tamanho. Tá vendo? O tamanho dele, ó. Aquele lá, ó. É o azul. É o azul. Todo trabalhado. Olha que lindo. Ó. Esse azul vou tá mostrando o preço pra vocês agora. Esse é menor pra sala. Tá vendo? R$ 49,00. Bem grande. R$ 10,00. Tá? Ele tá mostrando pra você. Vamos lá. Aqui é todo com crochê mesmo. Esse daqui, ó. R$ 63,00. Olha só o trabalho. Que lindo, gente. Por apenas R$ 63,00. Ó. Com florzinha. Ó. Pra vocês verem. Ó. Esse aqui acho que não tem na parede. Não tem. Ah, tem mais lá no fundo. Vou tá mostrando lá no fundo também pra vocês. Ó. Esse é o tapetão também. R$ 108,00. Que é aquele que eu mostrei pra vocês, ó. Tá vendo? Tudo crochê, gente. Ó. Tudo crochê mesmo. É muito lindo. Ó. Olha esse aqui, ó, gente. R$ 68,00. Que lindo. Olha que lindo. Ai, você pode abrir pra mim? Fazendo pavor pra mim. Tá mostrando. Olha só, gente. Olha que lindo. Que lindo. R$ 68,00, gente. Ó. Olha só que maravilhoso. R$ 68,00. Obrigada, viu? Tá barato. O preço tá lindo e tá barato, né? É. Ó. Esses são joguinhos. Ó. O parzinho de dois por apenas... R$ 68,00. Barato, né? É. Ó. Esse aqui é o joguinho por R$ 42,00. Esse é o joguinho também, ó. Por R$ 40,00. Tá vendo? Ó. É muito tapete demais, viu, gente? Prometi trazer vocês aqui pra tá mostrando. E tô aqui. Ó. Esses são um tapetinho. Olá, vocês já foram vendidas. Ó. Esses são R$ 23,00, ó. Tá vendo? É os menorzinhos, com duas flores. Ó. Que lindo. Esse daqui, ó. É R$ 25,00. Dois tapetes por R$ 25,00, ó. Vem dois por R$ 25,00, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Um grudadinho aqui. Ó. Ó. É dois. Por apenas R$ 25,00. R$ 25,00, ó. É. Olha só. Ó. Tem várias cores. Tem no marrom. No vermelho. Tá vendo? Várias cores. Olha o preço. Dois tapetes por apenas R$ 25,00. Ó. É muita coisa. Vou tá mostrando pra vocês, gente. Aqui, esse daqui, ele tem na florzinha. Tá vendo? Um grudadinho. Ó. Vem dois também. Deixa eu ver o preço desse. R$ 29,00. Ó. Vamos, por R$ 25,00. Por apenas R$ 29,00. Ó. Deixa eu ver o que eu vou mostrar pra vocês. Ó. R$ 29,00. Tá vendo? Ó quanto. Aqui tem tudo colorido. Esse é R$ 29,00, né? Por causa da florzinha. Tá vendo? Deixa eu passar aqui pra mostrar pra mostrar. Eu vou tá levando vocês lá no fundo, ó. Tá mostrando o preço dos tapetes aqui, viu? Que a cidade é do artesanato mesmo, viu, gente? É do crochê mesmo. Por isso que é barato assim, viu? Deixa eu tá mostrando pra vocês. Deixa eu ir com o fundo. Ó. Esse daqui, ó. Ó. É mais por apenas R$ 23,50. Ó. Vem dois também. Ó. Tá vendo? Olha que lindo. Olha só o tamanho dele. Por apenas R$ 23,50. Esse aqui, R$ 22,00. Ó. Vem dois também. Sai R$ 11,00 cada tapete, pra vocês terem uma ideia. Tá vendo? Ó. Aqui tem mais. Ó. R$ 33,00. Que vem dois também. É um pouco maior. Ó. Tá vendo? Um pouco maior. Por apenas R$ 33,00. Aqui. É. Esse daqui é com flores. Tá vendo? Vem dois também. Não é grande, ó. Vem com três flores. Olha só pra vocês verem. Por apenas R$ 33,00. E vamos mostrar mais, gente. Aqui. R$ 66,00. Esse é R$ 66,00. Ó. Vem dois. Ó. Pra vocês verem. Tudo no bordado. Olha pra vocês verem. No bordado, no crochê. Bem feitinho. Olha pra vocês verem, gente. Ó que lindo. Tá vendo? Tudo no crochê. Ó. Muito bem feito. Esse é R$ 66,00. O parzinho. Esse é R$ 60,00. Ó. Deixa eu ver se aqui vem o parzinho. Vem. R$ 60,00 o parzinho. Olha só pra vocês verem. Tá vendo? Esse aqui é R$ 66,00 também. Ó. Olha só pra vocês verem. Esse é o parzinho também. Por R$ 66,00. Ó. Aí aqui tem... Esse aqui. Que é a pafadeira. Só que essa daqui é enorme, gente. Ó. É muito grande. Muito grande mesmo. Esse aqui é que eu não vejo o tamanho. Não tá mostrando o tamanho. A pafadeira tá R$ 66,00. Ó. Tudo tapete. Olha só pra vocês verem. Tudo tapete. Ó. Esse daqui é um trabalho que é aqueles quadradinhos, gente. Olha só pra vocês verem. Que lindo. Ó. É quadradinho. É um trabalho feito, né? É o esperto, fala, né? Olha só pra vocês verem. Esse também vem dois. Por apenas R$ 67,00. Tá vendo? É um trabalho muito grande. Ó. Esse. Esse é R$ 33,00. Que é uma pafadeira. Esse aqui. R$ 36,00. Ó. Esse aqui é um jogo também, ó. Tá vendo? Por apenas R$ 36,00. Ó. Esse aqui é o kit. É o kit por R$ 116,00. Ó. Esse já vem em três peças. R$ 116,00. Que é a passadeira e os dois tapetinhos, ó. Olha só que bonito. É que não tem como eu abrir mesmo, gente. Ó. Mas é enorme. Ó. Ó. Ainda tá dobrada. Eu tô com sacola aqui. Não tá dando pra mostrar. Agora eu vou estar mostrando os tapetes aqui. Que tá na parede. Que aqui eles estão abertos. Ó. Esse aqui é o jogo que... É o jogo lá. O jogo ensino. Tá vendo? Que é R$ 33,00. Esse jogo. Sai R$ 33,00. Olha essa passadeira. É o kit com duas peças. Não. É três. Dois tapetinhos. E a passadeira. Por R$ 60,00. Ó. Esse daqui é o tapetão. Que tá ali atrás também, ó. Esse tá R$ 38,00. Ó. Olha só o jogo, gente. Gente, a gente fica encantada. O joguinho da corujinha. Por R$ 66,00. Que vem a passadeira e os dois tapetinhos. Ó. O tapete verde. Olha esse. Esse tapetão. Pra vocês verem. Olha esse tapetão, gente. Maravilhoso, né? Ó. Aí tem esse aqui de sala também. Ó. Esse tá R$ 90,00. Esse aqui. Só que é grande, viu, gente? É que não tá dando pra vocês verem direito, mas é grande. Ó. Esse é R$ 90,00. E aquele é R$ 116,00. Tá? Aí tem esse daqui, ó. Esse daqui é aquele que eu mostrei lá. O rosa, né? Ó. Ele é grande. A gente vê pelo vídeo, né? Não dá pra perceber que é grande, mas é. Esse é R$ 68,00. Tem uns tapetinhos de R$ 33,00. Que tá ali, tá? Tá? Aí aqui, ó. Tem esse joguinho aqui. Olha que lindo esse joguinho. Ó. Esse joguinho que tá na parede. Tá? Ó. Tem esses daqui. Esse daqui é R$ 33,00. Ó. E... Deixa eu ir mostrando pra vocês. Esse aqui é jogo de banheiro, gente. Ó. Esse tá R$ 75,00. Mas, ó. Esse aqui vem três peças. Ó. O joguinho de banheiro. De três peças, né? Cada flor é R$ 75,00. Tá barato, né, gente? Esse da Minnie. Olha esse da Minnie aqui, gente. Ó, é que tá o... Esse aqui tá fazendo aqui assim. Deixa eu ver aqui. É o da Minnie. Não tá dando pra ver direito. Tá R$ 85,00. E esse daqui tá R$ 68,00. Que é jogo de... R$ 58,00. Jogo de banheiro. Ó. É muita coisa. Esse tá R$ 56,00. Que é o jogo de banheiro de Corujinha. Tá vendo? R$ 47,00. Ó. Aqui, deixa eu já passar mostrando isso aqui. Tá R$ 12,00. Ó. Porta papel higiênico. Por apenas R$ 12,00. Olha só. Pra vocês verem. Tá vendo? Ó. R$ 12,00. Olha que lindo. Muito barato. Ó. R$ 12,00. Ó. Muito bem feito. Olha que lindo. Ó. Ó. Pra vocês verem. Tá vendo? Ó. Muito lindo. Muito lindo. Eu vou estar parando aqui. Pro vídeo não ficar longo. Eu já vou gravar o outro vídeo pra vocês. Tá bom?